A coroa bagada é... É, ô, o, 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 o... A coroa bagada é... É, ô, o, 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 o... A coroa bagada é... O programa é que o Nioju, agora, encontrando-se aqui com o pai, é... Osvaldo Mutale, qual, Osvaldo Mutale? É, já sabemos, assim, que o senhor promove muitos festivais, inclusive um deles eu tive a oportunidade de participar, que foi o... O Kizomba, o Kizomba, que foi organizado pelo senhor, e mais dois, o pai Renato e o Mãe Milha. Também na sua casa, alguns festivais. E hoje, como é que está aí o coração, a expectativa para o festival de hoje? Tudo bem, tudo joia? Olha, maravilhoso festival, o pai Renato está de parabéns. As letras do escopo estão uma maravilha, o festival está bombando, muito bom. Está ótimo mesmo, lá dentro tem muita gente. E o pai Osvaldo Mutale é... É uma das pessoas a qual nós não devemos nunca deixar de se consultar, porque é muito experiente nessa coisa de festival, ele sabe, ele conhece muito bem as cantigas, e hoje tem muitas cantigas que são fortes concorrentes aqui, não tenho? Com certeza, bastante, e muitas delas serão aproveitadas, vai ser encantada na nossa casa, na nossa gira de umbanda. Olha, a festa na casa de pai Osvaldo Mutale é imperdível. Pai Osvaldo Mutale, o telefone para contato? É 2275-3737. E aproveitar o momento para convidar também para a festa de imposto, dia 14, em 18 horas. É isso aí. O programa em que nem hoje eu acabou de entrevistar o pai Osvaldo de Mutale. Abençoe, a benção, babá. Abençoe, a benção. E obrigado pela oportunidade e um abração. Axé.